Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazume Level Go Strike 2013 Vamos jogar nossas partidas aleatórias aqui Só lembrando aquele super mega ultra futebolístico Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha Daquele gostei, continua sua página no Facebook, se inscreve no canal E galerinha, só lembrando, reforçando mais uma vez galera Vai aqui na descrição desse vídeo, clica no primeiro link aí Que é do meu segundo canal, eu criei um canal reserva Pra essas dificuldades que a gente estamos tendo no YouTube aí Como você já sabe, o YouTube do nada tá excluindo canais grandes, pequenos Canais de tudo quanto é jeito, do nada sem nenhuma explicação Algumas tem explicações, outras não Então como eu fiquei com medo disso aí velho Você está excluindo canais de milhões Imagina um canal pequeno como o meu, eu criei um canal reserva Então peço por favor velho Vocês que estão assistindo esse vídeo Clica aí no primeiro link, vai lá, se inscreve, beleza Aquela é um canal reserva Aquele canal é só reserva mesmo galera Eu não vou usar ele por enquanto Mas eu vou pôr todos os vídeos do Inazuma Que tiver nesse canal Eu vou colocar naquele canal também Pra ficar como um canal substituto Reserva, se caso acontecer alguma coisa aqui Então lá também vai ter Inazuma Só que esse é o canal exclusivo Esse canal continua sendo o canal principal Vou postar tudo, vou responder vocês por esse Aquele não, aquele eu não vou Aquilo ali eu só vou deixar como reserva Então peço que vocês andam lá Se inscrevam naquele canal E assistam os vídeos de lá também pra dar força, beleza? Então sem mais delongas Vamos aqui pra partida de hoje Vamos jogar aqui com o Senkai Sembatsukai A seleção da FFI Versus os Orfeus A seleção da Itália velho Vamos aqui com o Senkai Sembatsukai E a gente tem aqui no nosso time galera A gente tem aqui o Fox no gol A gente tem o Domo O Teres também né A gente também tem aqui o Lubuki No meio de campo A gente tem o Mark O Ikinose A gente tem também aqui o... Como é o nome dele mano? O Dylan né? E também temos o Estrada O Demônio Estrada né? E no ataque a gente temos aqui o Edgar A gente temos aqui o nosso Ronijo Que é o Brasileiro Ronijo E a gente tem o Coyote no ataque velho Então esse aqui é o nosso time Senkai Sembatsukai Ou a seleção da FFI E vamos jogar contra os Orfeus O time da Itália velho Os Orfeus que tem o Fidio né Que tem o seu atacante Fidio Que ele tem a Espada de Odin Então vai ser uma disputa bem legal A técnica Espada de Odin do Fidio Versus a nossa Excalibu do Edgar velho Vamos ver quem vai se dar melhor nessa daí Vamos fazer a bola arrolar Beleza Vamos tocando a bola aqui Eu acho mó da hora esse uniforme da FFI Esse uniforme vermelho Gosto bastante desse uniforme Eita já deu no meio do Ronijo velho Vai Dom Dá no meio Eita deu ruim Boa moleque Mal moleque Vai Ronijo Boa Carrega seu chute Ronijo Vamos lá Boa Chute Samba Pessoal pensa só porque o jogador é brasileiro Tem que incluir Samba, Carnaval e tudo né Mas beleza fazer o que Muro gigante É gol E abre o placar Seleção da FFI Um para a seleção da FFI Zero para a seleção da Itália Boa velho Gente que o nosso Strike Samba superou o muro gigante Vamos Edgar Eita deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai Edgar Vai Edgar Pega essa bola Edgar Ih deu ruim velho Agora deu ruim Agora deu muito ruim velho Vamos vamos goleirão Grande aranha Vamos com a nossa grande aranha E é gol Epa Tá partindo a seleção da Itália Um para a seleção da FFI Um para a seleção da Itália velho Caramba mano Vai ficar assim não Vamos coiote Vamos aqui pela lateral com o coiote Ai chuta velho Chuta que ele já estava vindo aí Ia dar muito ruim Vamos com o tiro né O tiro versus o grande muro Quem vai se dar melhor Técnica do coiote Ou a técnica do goleiro O goleirão defendeu velho Vai tirando com o goleirão Não diminuiu nem o TP dele Parabéns pra você Vamos Teres Boa meu parceiro Vamos Mark É a nossa chance velho Vamos time Vamos time Eu confio em vocês time Cadê meu time Boa É agora É agora E Grand Ferri Essa técnica Eu pago um pau Peça técnica velho O Grand Ferri Grand Ferri Versus Grande muro Muro gigante né E é gol E passa a frente Novamente a seleção da FFI Dois para a seleção da FFI Seikai Sebatsukai Um para Orfeu A seleção da Itália Vamos bem Vamos indicar Vamos mostrar a nossa Excalibu It Não deu Eita Não deu também Vai Mark Eita Não deu Vai Terry Boa Agora deu Ai deu ruim Deu ruim Tocai errado Eita Vai Domo Vai Domo Ai deu ruim velho Pegou né Pegou a bola nossa né Boa Faz coisa que tem goleirão aqui né Ai 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 Deu ruim Edgar Ai agora deu ruim Vai Terry Ai ai Não deixa o Fiji Chutar não Ih lá vem velho Espada de Odin E lá vem a espada de Odin Com força total velho Vamos com a nossa grande aranha Big Spider Boa Defendemos aqui velho Olha Agora Já que ele deu A espada de Odin dele Agora vamos tentar A nossa Excalibu velho Vai Mark Rouba a bola dele aí Pega a bola dele aí Mark Ai 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 Vai 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 Ih lá vem de novo velho Eita velho Vai dar ruim velho O que ele conseguiu defender O primeiro vai defender Esse como Vamos 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 Fox Vamos Fox Defende essa bola Fox Big Spider E é gol Velho Empata a partida Dois para Senkai Sem Batsukai A seleção da FFI Dois para Orfeu A seleção da Itália A dois a dois velho Vai ficar assim não É agora Edgar Vou mostrar A nossa Excalibu Vamos lá Excalibu Vamos ficar A nossa Excalibu Com força total velho Como vocês sabem Quanto mais longe Mais potente fica Excalibu Versus Muro gigante E é gol E a gente passa a frente novamente Três para a seleção da FFI Dois para a seleção da Itália Boa Edgar Não é a toa com o Edgar Vai 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 Faz a bola rolar Boa Vamos Equinose Vamos Equinose Ai velho Ai 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 vai Dylan Vai Domu Boa Domu Ixi quem vai te dar melhor Ih a gente perdeu para ele O Ângelo passou da gente velho Usou a técnica do Afrogin Né filho da mãe Vamos Teres Pelo Teres você não vai passar não Meu parceiro Pelo Teres você não vai passar não Velho Ai 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 Ah não não Toquei errado Vamos de novo Vamos de novo Vamos tentar o nosso Granferrin Mais uma vez velho Ai 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 Boa boa Ai ficou muito longe velho Quase que alguém perdeu o TP ali Vai vai goleirão Ai na cara do Fox velho Na cara do Fox mano Acho que vai dar ruim para a gente Vamos Fox defende Big Spider Iiii de boa Boa velho Conseguimos Você está me tirando Que a nós Boa, boa, boa Agora é a minha vez de ir pro ataque, meu parceiro Vamos, meu tio Aê Chute unicórnio Vamos com o nosso chute unicórnio aqui E aí, goleirão, qual é que vai ser? Na verdade não é chute unicórnio, é impulso unicórnio Eu sempre esqueço do impulso Impulso unicórnio, só corrigindo Boa Não, 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 eu toquei errado Piquinose, velho Ai, 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 sai que bola e tudo Pai Knot Pega a bola do Angelo aí, meu parceiro Ih, lá vem Flecha Celestial Tá longe, velho Ih, eu não tenho level 2, velho O Fox só tem level 1 e level 3 Então tem que usar Big Spider, de qualquer forma Boa, vamos, vamos, Inquiloso Vamos lá Agora sim Chute Pegasus Vamos pro nosso chute Pegasus versus Muro Gigante Defendeu, defendeu, defendeu Vamos, Indigar Boa, Indigar Ai, não, mal, Indigar Vem Teres, vem Teres, vem alguém Ih, deu ruim, lá vem de novo Flecha Celestial Tá longe o Flecha Celestial, velho Mas eu não vou arriscar level 1, não Vou no level 3, não, mesmo Boa, defendemos aí com a nossa Big Spider Vamos, Runigio Vamos, Runigio Ai, boa, Domu O Domu salvou a gente ali agora, velho Ai, velho Deu ruim Deu ruim, velho Caramba Vamos, Indigar Boa Ai, ai, ai Toca, toca Ai, tô correto Boa, vamos, Runigio Strike Samba Pega essa, goleirão Strike Samba Chute Samba Chute Samba versus Muro Gigante Giganto Morre E é gol E marca o quarto gol Quarto para a seleção da FFI Para a seleção da Itália Velho, o jogo tá legal O jogo tá da hora, mano Tô gostando Aí, Indigar Não deixa, Indigar Não marque Caramba, ninguém vai pegar a bola dele não É isso mesmo Ih, na cara do Fox, velho Vamos ver se a gente vai conseguir defender essa Ainda bem que a gente ainda tem TP, velho Nosso TP tá acabando, mano Big Spider Boa Vamos, Indigar Ah, não Beleza, vamos aqui no outro Ah, velho Tá de brin... Caramba, velho Meio de campo aqui tá foda, hein Ih, lá vem Chute Forma de Cruz Esse a gente usa no level 1, né, velho Esse a gente usa no level 1 Lâmina assassina Boa Tava longe, tava longe Esse, né E acaba o primeiro tempo 4 para a seleção da FFI 2 para a seleção da Itália Boa, já vamos pro segundo tempo Já vamos pro segundo tempo, velho O jogo tá muito bom Boa, Indigar Já pega essa bola, Indigar Boa, boa, boa Vamos voltar aqui pra trás do meio de campo E vamos meter a nossa Excalibur Nossa, força total Nossa Excalibur, velho Excalibur versus o Gigantomo E gol E marca o quinto Bom, Senkai, Senkai 5 para a seleção da FFI 2 para a seleção da Itália A gente já tinha apertado aqui Vamos ver se a gente tem reserva Eu não lembro se a gente tem alguém reserva A gente tem bastante cara Reserva, mano Como que eu tenho esse monte de cara reserva Que eu não coloco no time, velho Pô, tô Afrodir no time Ah, não Entra aí, meu parceiro Entra aí, Afrodir Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui o golfinho, né Vamos colocar ele aqui no lugar do Ronígio Vamos colocar também o carinha do dragão aqui Eu esqueci o nome dele, velho É o Shoshang, né Shoshang Vamos colocar o Shoshang aí no lugar do Indigar Vamos colocar aí uns carinha para jogar, né Esse aqui ele é defensivo É, ele é da defesa Vamos colocar ele aqui no lugar desse gordinho Que não está fazendo nada no meu time Você é meia, não é? Na é da defesa também É outro brasileiro É o Carlos, não é? Se não me engano Não lembro o nome dele A gente colocou o Killer É o Carlos mesmo o nome dele Vamos colocar ele no lugar do Teres Beleza Colocamos É, fizemos substituição completa aqui Está bem legal Vamos agora tentar Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Está do jeito que está, está legal Do jeito que está, está legal Vamos para o segundo tempo Fizemos bastante substituições aqui Bem legal Colocamos o time todo para jogar, né Primeiro tempo um time Segundo tempo outro E vamos ver aí o que vai mudar, velho Com a saída do Indigar, né Com a saída do Honiju E eu já dei no meio com o Shanshan Shanshan Beleza Vamos, Mark Vamos tentar o nosso Granferidio novamente Só que não colou dessa vez não Vamos, Carlos Está no meio Boa, Carlos Já chegou chegando Mostrando para que veio, hein, Carlos Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, meu time Cadê vocês aí? Granferidio 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 Que técnica da hora, velho Granferidio com força total, velho Giganto Omure E é gol Seis para a seleção da FF Dois para os Orfeu Seleção da Itália Boa Boa Shanshan 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 Boa Vou mostrar o poder dos nossos Pinguins Imperiais Então vamos lá Pinguins Imperiais X Pinguins Imperiais X Nossos Pinguins Imperiais X De longe é muito forte, velho Giganto Omure Pegou Ele não conseguiu superar os nossos Pinguins Imperiais X Sete para Senkai Sembatsukai Dois para Orfeu Seleção da Itália Vamos, Shanshan Eu sei que você tem uma técnica bem legal É mandíbula dupla, se não me engano O nome da técnica do Shanshan Se não me engano é isso Mandíbula dupla, velho Vamos ver agora Dragão Canhão É Dragão Canhão Não é a mandíbula dupla, não É o Dragão Canhão Dragão Canhão E ele defendeu nosso Dragão Canhão, velho Tá tirando, né Vamos, Carlos Tá na hora que você já é carregar aí o seu TP, né, Carlão Dá no meio, dá no meio Boa, Afroji Vamos mostrar nosso poder para eles, Afroji Eita, quase que ele pegava a bola da gente, velho Comptura Celestial Ih, defendeu, mano Caramba, ele defendeu Vamos, Carlos Boa, Carlos Esse também é outro brasileiro, né Ele e o Ronijo são os dois brasileiros que tem Eita, tá difícil para você, hein, Krozi Tá fazendo nada, hein Vem, Vem, Marque Vem, Marque Aê, meu parceiro Impulso Unicórnio Vamos de Impulso Unicórnio A gente tá usando bastante técnicas diferentes Tá bem legal Defendeu, velho Defendeu nosso Impulso Unicórnio Olha só Tá abusado Tá no meio Eita, eita Vamos, Marque Ai, ai, ai Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim Hum, deu ruim, deu ruim Vai, 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 Fox Chute em forma de cruz Vou estar level 1, velho Acho que level 1 é suficiente A nossa lâmina assassina E foi Foi o suficiente, ele Beleza Beleza, vamos aqui Vamos partir para o ataque, velho Com o Killer, né Vamos ver qual é a do Killer, velho Qual que é a técnica dele Sinceramente, eu não lembro qual que é a técnica dele Vamos ver agora Sinceramente, eu não lembro o nome dessa técnica, galera Se vocês lembram o nome dessa técnica, deixa aí nos comentários pra mim que eu esqueci Eu não lembro, velho, o nome dela Mesmo assim, o goleiro ainda defendeu Vamos, Char-Char, Char-Char Ele só tem level 2, então vai ter que ser level 2 mesmo Que é o nosso dragão canhão Dragão canhão Mudou, finalmente E ele mudou para a guarda do Coliseu Essa guarda do Coliseu é muito da hora, essa técnica, velho Não sei porque ele não usa mais vezes Vamos, Dila, vamos, Dila Vamos mostrar os seus Piglins Imperiais Axe novamente, Dila Go, TP Green Axe Ih, tá sem TP a Gol Tá sem TP a Gol E a Gol Oito para a seleção da Fragi Dois para o Zorfeu A seleção italiana Estamos dando cor aqui na seleção da Itália, velho Vamos, Char-Char Vou usar novamente a nossa Lâmina Assassina, né Vamos ver se a gente consegue defender esse chute congelante Chute congelante versus Lâmina Assassina Fih O Fox no Gol é muito top, mano Essa técnica dele é muito da hora, velho Ai, 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 boa Vamos afrodir Vamos novamente com a nossa Ruptura Celestial Ruptura Celestial com força total, velho Giganto Mure E a Gol 9 a 2, velho Tamo muito bem Tamo muito bom, velho 9 para Senkai, Senbatsukai 2 para Orfeu A seleção da Itália Vamos, Char-Char Ai, velho O golfinho ainda não fez nada Dei no meio ali, pelo menos Ih, lá vem Lá vem o Ângelo Flecha Celestial Velho, tá longe, mano Eu vou arriscar a nossa Lâmina Assassina, velho Chidambredo Mano, o Fox é muito da hora Aquela Lâmina Assassina dele, velho Cê é louco, bichão Vamos Boa Agora vai, velho Agora vai Vamos mostrar nosso poder, meu parceiro Megalodon Vamos para o nosso Megalodon Versus Giganto Muro Eu acho que o nosso Megalodon Não vai superar, não O Giganto Muro dele Mas que é uma técnica da hora Do golfinho É, velho A Megalodon Boa, Dylan Meu Deus do céu Vamos, defende aí, meu parceiro Defende aí, Kili Bicho é ignorante, né Ai Vamos, Domo Boa, Domo Vamos, Mark Ai, velho Vacilei, vacilei, vacilei Você vai chutar daí de novo Será que você vai chutar daí mesmo, meu parceiro? Acho que eu não vou deixar não, hein Ah, vou disputar com ele, velho Só de raiva Vamos, Mark Boa Icarus É mó brisa, né Vamos triangulando Vamos demonstrada Ai, velho Quando eu soltei o botão, velho Vamos, Carlos Boa, Carlos Ixi, o filho vai ganhar Não, o Carlos ganhou do filho, velho Caramba, mano Essa eu não esperava Ai, ai, ai Deu no meio Deu no meio Agora Ih Usou técnica de passagem Dorme, filho Dorme Vai lá, Mark Ai, ele vai Eu sabia que ele ia usar Eu sabia que ele ia usar Dá pra alguém pegar Ih, lá vem Ah, já é level 2 É a flecha celestial Vamos com a nossa Big Spiders Defendemos Boa, Koyot Koyot não é o Fox Poxa Vamos usar novamente o nosso canhão-dragão Canhão-dragão Guarda do Coliseu Guarda do Coliseu Defendeu Tempo celestial Tempo celestial Técnica do Ascordi Toca essa bola E acaba a partida E acaba a partida E acabou 9 para Senkai Sebatsuka E a seleção da FFI 2 para o Zorfeu A seleção da Itália Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa partida Se inscreve no segundo canal Para dar aquela força Galera E muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Porque Eu fui Tchau